Estourei no forró 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 Alô, meu poeta Marquinho da Serra Se ela se encantasse com um açude cheio Um ronco do riaço correndo pro rio Um milho punecado, uma terra molhada Uma manhã ovalhada cobrindo o bacio Um voo das borboletas enfeitando as flores Embarcando as cores pelo firmamento Um casarão antigo enfeitando o mulungu Aonde o céu azul desperta sentimento Com meu calado, baio forte e destimido Ao menos um latido do meu grão de caça Um bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que eu daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vi Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vi Se ela se encantasse com um açude cheio Um ronco do riaço correndo pro rio Um milho bonecado na terra molhada Com a manhã ovalhada cobrindo o bacio Um voo das borboletas enfeitando as flores Embarcando as cores pelo firmamento Um casarão antigo enfeitando o mulungu Aonde o céu azul desperta sentimento Com meu calado, baio forte e destimido Ao menos um latido do meu grão de caça Um bafo perfumado que vem do terreiro Nas tardes de janeiro quando a chuva passa Se ela não quisesse mudar o meu jeito Nem achasse defeito por eu ser nativo Eu juro que daria o coração pra ela E levaria ela pro lugar que eu vi Eu juro que daria o coração pra ela Eu juro que daria o coração pra ela Levaria ela pro lugar que eu vi É devagar que se chega longe Bora só tirar Mais um chegando, Helio nos teclados Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei porque tava carente Depois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí Em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Me te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá, no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Olha o que eu vou Olha o que eu vou Arrume sua bala Hoje eu vou tirar Você te vejo aqui Pode me vestir a roupa Que a partir de hoje Vou te assumir A minha família Vai me desgredar Tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você é a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua bala Hoje eu vou tirar Você te veja aí Pode me vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desgredar Tô nem aí Deixe o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez do gabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você é a mulher da minha vida Eu vou tirar você de vez do gabaré Eu vou tirar você de vez do gabaré Eu vou tirar você de vez do gabaré Desse jeito Não me compare com ninguém Quando me conheceu Eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carro Agora que eu tenho dinheiro Você quer que eu mude Já devia saber Vida de rico Se quiser ser desse jeito Não sou um cara perfeito Mas tenho orgulho Dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda Quando sai, tranque a porta Pra ficar comigo Tem que ser uma negra foda 3, 5, 1, 4, 2 Chama pra gente, vai Essa música tem rodado por aí afora Parceria com Densinaldo Santos Hélio dos Teclados Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem E fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara Deus te deixou na cara pra lhe dar visão Não olhar a vida do homem de bem Isso não faz bem do seu coração Com muita fé em Deus e minha humildade Canto também Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém Alô meu amigo Laerte lá em Belo Jardim Toca ela aí Alô meu amigo Laerte lá em Belo Jardim E me vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo dá volta e eu vivo rodando Na trilha da vida desse vai e vem Esse olho gordo que tu se depara Deus te deixou na cara pra lhe dar visão Não olhar a vida do próximo bem Isso não faz bem do seu coração Com minha fé em Deus e minha humildade Eu vou seguindo de frente cantando também Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém A vaqueira é o meu Brasil Põe a força É o Pão Pé de Serra Rui Barbosa RDN A nova promoção de eventos Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não está lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acordar sem ninguém A pior parte é saber Que ela não vem Não fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade E ela não está lá Alô Alô Sabe o que foi sucesso na voz de Marquinhos Mouras em 2007 Agora vamos com força, vamos lá Sim, sim Fica comigo, meu mel Tiro adeus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Não balança de mim É o meu sacado Só sucesso Olha a força Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Ele não tem por isso toda noite Chora, coração Ele já viu que você faz amor sem gosto E toda noite E toda noite você some feito sol Ele já viu que você some feito Ele já viu que você faz amor sem gosto Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu ser, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem 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 Música E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que dizia que me ama Eu não te dou nem mais um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem mais um mês Que vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era suficiente Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar Tão fácil assim E que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem mais um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem mais um mês E vai querer voltar de vez Volta de vez A internet valeu a privacidade Tá na cidade Tá na zona rural Skype, WhatsApp, Tweet, Facebook Instagram é qualquer luxe Das redes sociais A internet valeu a privacidade Tá na cidade Tá na zona rural Skype, WhatsApp, Tweet, Facebook Instagram é qualquer luxe Das redes sociais O pai de Cabral Atrasado que só Todo arigó Agora quer falar inglês Drogou a roca Por um computador Pode pelo corredor Que não fala português Drogou a roca Por um computador Pode pelo corredor Que não fala português A moda agora é Em todo lugar que vai Pedindo a todo mundo A senha do Wi-Fi A moda agora é Em todo lugar que vai Pedindo a todo mundo A senha do Wi-Fi Me dê o seu Wi-Fi Me dê o seu Wi-Fi Que eu digito e bota a senha Não vejo nada de mais O seu Wi-Fi Me dê o seu Wi-Fi Que eu digito e bota a senha Não vejo nada de mais Me dê o seu Wi-Fi Me dê o seu Wi-Fi Que eu digito e bota a senha Não vejo nada de mais Me dê o seu Wi-Fi Me dê o seu Wi-Fi Que eu digito e bota a senha Não vejo nada de mais A internet invade a privacidade Tá na cidade, tá na zona rural Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram É qualquer luxo das redes sociais A internet invade a privacidade Tá na cidade, tá na zona rural Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram É qualquer luxo das redes sociais O país de Cabral, atrasado que só Todo ar igual agora quer falar inglês Drogou a raca por um computador Voto pelo corredor que não fala português Drogou a raca por um computador Voto pelo corredor que não fala português A moda agora é pra todo lugar que vai Pedindo a todo mundo a senha do wi-fi A moda agora é pra todo lugar que vai Pedindo a todo mundo a senha do wi-fi Me dê o seu wi-fi, me dê o seu wi-fi Que eu digito e boto a senha num dedo, nada de mais Me dê o seu wi-fi, me dê o seu wi-fi Que eu digito e boto a senha num dedo, nada de mais Me dê o seu wi-fi, me dê o seu wi-fi Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água enganada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai me criou, pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei bem afeto em galhão Agora tô de volta aqui com o meu seco Abaporteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mago Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Abaporteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mago Onde eu sou apaixonado Tava morrendo de saudade 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 Encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Abai, trabalhou Pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei bem a frente de avião A cor, a cor de forma que não deu certo Na ponteira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu ainda era um negrado E eu sou apaixonado Tava lá só de passagem Aba a cor de forma que não deu certo Tava morrendo de saudade Eu nunca era um negrado E eu sou apaixonado Tava lá só de passagem É 9802-5142 Paraíba em 83 Era dos treinados O que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um beco white pra recumar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Quem sabe eu não vi Quem sabe eu não vi você passar Na moto amarela tatuada Eu conheci de longe 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 Letícia 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 Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me maçucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me maçucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me deu um tempo pra pensar Tenho que criar coragem de me arriscar Tenho que criar coragem de me arriscar O problema não é você O problema não é você Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me negar Eu tô com medo de me apaixonar DJ Léo, gravando o Hélio ao vivo Alô, vando divulgações, cá cima de tempo do Paraíba Luan, divulgações, reação Falou que eu tô com nojo da sua cara Que não quero te ver, mas nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só você me ligar que a perna fica bamba Mas deu saudade, eu vou parar na sua cama É só tu ligar pra mim, eu não resisto E dizer não, mas não consigo É só você me ligar que a perna fica bamba Mas deu saudade, eu vou parar na sua cama Só você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só você me ligar O que eu vou correndo de encontrar, só lá só você me ligar O que eu vou correndo de encontrar, só lá só você me ligar O que eu vou correndo de encontrar Ele nos teclados Bora forrasar Falou que eu tô com nojo da sua cara, que não quero ver mais nem de graça Digo que eu não voto nem a pau, e que tu não vale um real Mas é só você me ligar, eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo, é só você me ligar Que a perna liga a bamba, bateu saudade, eu vou parar na sua cama É só tu ligar pra mim, que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo, é só nunca me ligar Que a perna liga a bamba, bateu saudade, eu vou parar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar, só lá só você me ligar E eu vou correndo de encontrar, só lá só você me ligar E eu vou correndo de encontrar, só lá só você me ligar E eu vou correndo de encontrar Olha o sorteado, olha o alho dos teclados Bora, 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 forra, bora Alho dos teclados É na pisada, é o meu seclados Olha o sorteado Chora a sanfone Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te enganar É só uma fase rir, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo, corre e vem pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para eu te provar Nega, eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Isso é tão bravo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, é tão bravo Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você voltar Louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te amar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te enganar Só uma fase rir, eu sei que vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo e corre e vem pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse barco Isso é tão louco E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse barco Isso é tão louco E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse barco Isso é tão louco E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E aí, eu te quero Ei, o Gustavo, bora forrasar, tocando até em carrinho de pipoca, menino Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar, mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou, teu olhar vagabundo foi o que me conquistou Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar, mas não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você que procurou, meu olhar vagabundo foi o que me conquistou Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar, mas não posso ver mulher bonita sentar Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar, mas não posso ver mulher bonita sentar Se ficar comigo é assim, que pergunto aqui eu só largo segunda-feira Vai! Oh, 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 oh O meu coração é pandoleiro Oh, 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 oh É assim mesmo o amor do vaqueiro Oh, 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 oh O meu coração é pandoleiro Oh, 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 oh É assim mesmo o amor do vaqueiro Ele é mãe� E aí e aí e aí e aí e ... Isso é Helio dos Teclados Olha essa linha Oi, 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 oi Oi, oi, oi Helio dos Teclados Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem amiga, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou tem um louco? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Alô, Bruno, é no Rio de Janeiro Valeu, Bruno, abraço Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagem amigo, não atende, não responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal, a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Alô, galera de Ribeiro, Correio de São Paulo Agora a flor rosa, velho nos teclados Chegando o mais sucesso Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém Tudo que eu tinha era uma pop sem Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Encontrei uma menina que gostava de mim Fui juntando patrocínio pra gravar o meu CD Deus abençoou, fez a coisa acontecer CD tá estourado, tocando no paredão A mulherada atrás de mim, mas eu não quero não Sai pra lá mulher, não vem quem não tem Só andar na minha rai-luz, quem andou na pop sem Sai pra lá mulher, o mundo girou A menina que eu tenho conquistei foi com amor Sai pra lá mulher, não vem quem não tem Só andar na minha rai-luz, quem andou na pop sem Sai pra lá mulher, o mundo girou A menina que eu tenho conquistei foi com amor Quando eu morava no sertão, não pegava ninguém Tudo que eu tinha era uma pop sem Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Encontrei uma menina que gostava de mim Fui juntando patrocínio pra gravar o meu CD Deus abençoou, fez a coisa acontecer CD tá estourado, tocando no paredão A mulherada atrás de mim, mas eu não quero não Sai pra lá mulher, não vem quem não tem Só andar na rai-luz, quem andou na pop sem Sai pra lá mulher, o mundo girou A menina que eu tenho conquistei foi com amor Sai pra lá mulher, não vem quem não tem Só andar na rai-luz, quem andou na pop sem Sai pra lá mulher, o mundo girou A menina que eu tenho conquistei foi com amor Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, era a morena do cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, negra, dedo se não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, negra, dedo se não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, filha do doutor Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, era a morena dos cabelo grande Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Uma soma se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, negra, dedo se não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra nosso amor Não se preocupe, negra, dedo se não vou Ele, 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 ele Olha o sorteado, ele, ele, dos teclados Oh, porra da... Ele, dos teclados Tá ficando feio, você não vai bebendo, chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio, o mais feio É pra mim que atende, fica aqui o mundo Sua voz por dentro vai me consumindo Eu tenho que tomar uma dose também Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admita que a bebida é nossa, desculpa Eu vi um forrozinho de hélio, uma açouga Eu não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que já me esqueceu O amor da sua vida sou eu Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi um forrozinho de hélio, uma açouga Já que eu vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que já me esqueceu O amor da sua vida sou eu Tá ficando feio Você não vai bebendo chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas feio É pra mim que atende e fica aqui o mundo Sua voz por dentro vai me consumindo Tenho que tomar uma dose também Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admitem que a bebida é nossa, desculpa Eu vi um forrozinho de hélio, uma açouga Já que me ligou Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que já me esqueceu O amor da sua vida sou eu Então fecha os olhos Então fecha os olhos E pensa aí numa coisa que não seja eu Não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que já me esqueceu O amor da sua vida sou eu Hélio dos teclados Vamos por rosa É paraíba 83-9802-5142 Chama a grande diva Fala pra todo mundo aí que já me esqueceu Já deu o que tinha de dar a nossa relação Já deu o que tinha de dar a nossa relação Acabou 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 É tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã se tem saudade Aí é problema teu Já foi, valeu Já foi, valeu É tanto que se recebe Então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã se tem saudade É problema teu Já foi, valeu Já foi, valeu É uma pegada Ele não sei o que Amor